Jurassic World. É aqui que a nossa história começa. Um avanço científico, sem qualquer consideração das consequências. Então, a natureza fez o que fez e desencadeou o caos. Desta vez, mergulhávamos ainda mais na ilusão de controle. E o caos era muito pior. E por um momento, nos lembramos de como a vida é preciosa. Mas o tempo tem um jeito engraçado de suavizar nossa lembrança de como é perder o controle. E ambição. A ambição é uma coisa persistente. Para os dinossauros deixados para trás, o tempo estava se tornando irrelevante. De milagres da ciência a espécimes destinados à exploração. Talvez seja a hora de refletir sobre a verdadeira natureza da... natureza. Um ciclo sem fim, com um objetivo. A sobrevivência. E isso significa que os dinossauros e a humanidade terão que encontrar uma maneira de resolver suas diferenças. Dada essa história geológica, dinossauros andando por aí não é tão bizarro assim. Se você parar para pensar. O cenário atual, com dinossauros livres, é... insustentável para os que estão no comando. Bem, aqueles que pensam que estão. Portanto, isso nos traz um problema. Ou uma oportunidade. E é aí que você entra. Eles ignoraram todos os meus avisos. Mas com você, talvez desta vez, seja diferente. Eu aceito a incerteza. Ok, acho que eu devo me apresentar, né? Eu sou Cabot Finch, diretor assistente do Departamento de Peixes e Vida Selvagem dos Estados Unidos. Parece importante, né? E é mesmo. Mas vamos deixar os títulos, rótulos e fluxogramas de organização de lado. Você trabalha para mim. Fácil, né? Viu? Nada de mais. Você trabalhará com os especialistas. Esses são Claire Deering e Owen Grady. E sim, temos experiência em primeira mão com os dinossauros. Eu sou ex-gerente de operações do Jurassic World. Owen e eu ajudamos a construir o parque. Infelizmente, também testemunhamos sua destruição. E esse é o Owen. Ele trabalha com velociraptores. São tipo um cowboy de dinossauros. Mas oficialmente sou especialista em comportamento animal. Eu estava quase construindo uma relação de confiança com eles e isso aconteceu. Bom, temos alguns assuntos urgentes. Comece com uma instalação de resposta equipada com um 4x4 da equipe da guarda florestal. E um helicóptero de captura. E começou aqui então a campanha do Arizona. Eu espero que vocês se divirtam aqui junto comigo. Vamos lá tentar finalizá-la. Assim como as outras campanhas também. Esta aqui no caso é a primeira campanha que tem no Jurassic Evolution 2. E vamos lá, né? Já começar aqui sem enrolação. A gente teve a apresentação dos nossos 3 personagens. Assim como a Claire e o Owen. Que é bem conhecido aqui, especialmente na franquia Jurassic World. Então vamos embora. Já começar aqui com as operações. Já vamos construir aqui uma instalação de resposta. E já tem até um local pré-determinado aqui. Definido. Vamos colocar. E também, claro, um gerador de energia, né? Tem que ter. Estamos progredindo muito bem. Então vamos manter o foco. A próxima etapa é construir um gerador de reserva. Depois alimentar a energia que ele gera para a instalação de resposta. E garanta que a construção esteja conectada à rede de caminhos. Ela só ajuda se estiver operacional. Está tudo certo já, Claire. Obrigado pelas explorações. Ah, pessoal. Eu dei uma leve jogadinha. Não avancei muito. Foi bem pouco. E tem uma coisa que eu quero falar para vocês aqui depois. Só esperar as explicações aqui. Não tem problemas para castrear esse dinossauro do chão. E ainda mais problemas se tivermos a sorte de encontrar ele. Então, o sensato é levar um helicóptero da equipe de captura. Você pode ser dalo dos ares. Olha, eu gosto do jeito que eu penso. Hum. É legal a piadinha entre eles, né? Bom, antes da gente iniciar aqui a procura do nosso Baryonyx. Eu quero mostrar para vocês já uma diferença que tem do Jurassic Evolution 1. Vocês podem ver aqui, ó. Que a gente tem o carrinho do guarda florestal. E também já o helicóptero. Antes era diferente, né? Ele era separado, o carro, do helicóptero. E agora a gente tem junto eles. Eu achei bem interessante isso. Muito bom. E vamos lá, né? Vamos pilotar aqui o nosso helicóptero. Vambora. Vamos atrás desse Baryonyx. Legal também que a gente tem uma interação bem mais próxima e íntima do Owen e da Claire. Mas vamos lá, né? Só detalhes, galera. Só detalhes. Desculpa, é sério. Já tem a marcação do nosso Baryonyx ali na frente. Vamos já descer aqui. Eu quero ter uma mira perfecte aqui. Pronto. Será que eu vou acertar? Tá até deitado, velho. Aí, ó. Pegou no pescoço. Mais uma. Caraca, mira excelente, galera. E agora eu errei. O que foi lá, o Baryonyx? Não, Baryonyx. Volta aqui. Calma aí, cara. Nossa, já se afastou da gente. Aí, ó. Toma. Nossa, eu errei. Agora vai pegar. Ah, agora sim, galera. Agora sim. Deitou ali. E vamos embora levar ele para o nosso cercadinho. Ah, essas piadinhas. Agora, para onde vamos levar esse dinossauro? Temos o cercado. Só precisamos que você entregue. Não faço isso sempre? Espera. Não precisa responder, não. Beleza. Já temos ali o Baryonyx, que está vindo lá ao fundo. Olha só, está chegando aqui. Colocamos ele já no cercado. A gente também tem que conferir o conforto do nosso Baryonyx. Claro que a gente não pode deixar de qualquer jeito aqui, senão ele fica agressivo e irá quebrar as grades. O bom é que muitos dos comandos aqui a gente já tem no Jurassic Evolution 1. Então acaba que a gente não fica muito perdido. Porque é bem fácil da gente administrar aqui. Tá, ele já está chegando? Tá, está vindo ali, ó. Olha o Barizinho chegando, galera. Barizinho chegando. Já vamos até se preparar aqui. Eu vou usar o Guarda Florestal, porque tem uma coisa bem interessante. Quando esse Baryonyx chegar aqui, a gente vai ter que verificar o conforto dele. Para verificar, a gente tem que mandar primeiro um Guarda Florestal. Ele irá analisar ali com o binóculo o Baryonyx e assim identificar para a gente qual é o tipo de conforto, o que ele precisa para ficar feliz. Então só está descendo ali, ó. Vamos esperar um pouquinho. Até vou pilotar aqui, eu acho. Dirigir aqui o Guarda Florestal. Olha só, vocês podem ver, ó. Ao clicar aqui, não tem nada. Porque a gente precisa verificar os status dele. Eu reconheço esse dinossauro de cara. Afinal, já fiquei presa em uma sala com um deles. Difícil esquecer disso. Não pudemos salvar aquele Baryonyx, mas podemos ajudar este. Interessante que a gente tem até uma informação do filme aqui, do 2. Beleza. O Baryonyx, que a gente sabe, gosta de peixe. Então eu vou colocar aqui um alimentador, obviamente, de peixinhos. Acho que eu vou deixar aqui assim, ó. Beleza. Pronto. Agora ele pode chegar aqui e se alimentar. E ele está se aproximando até, ó. Vem vindo. Tudo certo por aqui. Entendido. Precisamos de uma avaliação completa da saúde dos dinossauros. Utilize um veículo da equipe da Guarda Florestal. Oin te ajudará a analisar o bem-estar dos animais. Feito isso, planejamos o próximo passo. Precisamos mesmo planejar, porque eu sempre fui o tipo de cara que dança conforme a música. Se o plano falhar, fazemos do seu jeito. Combinamos assim. Isso meio que parece um plano. Tá, vamos chegar aqui então. Depois da gracinha dos dois. Você é muito teimoso. Aí estamos bem próximo agora do Baryonyx. Só chegar mais aqui, ó. Opa. Apertamos o R. E já vamos verificar aqui com o binóculo. Pronto. Verificamos andando aqui com o carro. Não é possível replicar as condições que tínhamos nas ilhas, então precisamos fazer de tudo para que os dinossauros se adaptem ao ecossistema do Arizona. Filtro solar e drinks à beira da piscina? Que tal? Você está falando sério? Que piadista, hein? Ou está brincando? Ok, Claire. Que tal se incorporarmos terrenos mais favoráveis aos cercados? Melhor assim? Aí, ó. Agora está liberado os status. Vocês podem ver aqui perfeitamente. A gente vai em editar ambiente. Assim a gente pode editar e verificar já como é que está o conforto dele. Ele gosta desse tipo de textura. Vamos serguir aqui, ó. E já colocar. Podem ver que está subindo ali. Eu vou colocar em tudo aqui, ó. Acho que ele vai se divertir. Aí, pronto. Vamos colocar também um tipo de vegetação. Colocar até umas pedras aqui, ó. Pronto. Deixar bem bonitinho. E ele já está 100%, olha só, galera. Muito bom, né? Perfeito aqui para o nosso Baryonyx. Pronto. Já coloquei a guarita aqui. Vou colocar umas arvorezinhas também. Vou colocar umas pedras aqui para deixar bonito. Aí, ó. Colocar uma no meio da água ali. Umas arvorezinhas também. Acho que esse tipo aqui, ó. Fica bonito. Não, esse aqui não. Esse aqui, ó. Aí, agora sim, galera. Pronto. Perfeito. E está 100% ainda. Está bem feliz o nosso Baryonyx. Felizão, menino. Agora a gente envia ali um guarda florestal. Vamos lá. Utilizar a tarefa aqui. Pronto. Beleza. Vamos lá, então. Temos que procurar mais dinossauros agora. Vamos controlar. Vai, helicóptero. Sobe aí. Enquanto isso, o Baryonyx está brincando ali. O carrinho. Vamos embora. É bem nessa direção. O bom é que indica ali em cima. Aqui estão os meninos. Tem um até dormindo ali, ó. Toma. Acertei. Toma. Esse aí vai cair. Já caiu. Eu estava deitado. Só desmaiou. Vamos tirar mais uma. Pegou. Caraca, agora a minha mira está boa, hein. Toma. Pegou. Ali. Só mais um. Pegou. Aí, ó. Acertei. Já era. Vamos para o próximo agora. Oh. Ah, caiu ali. Beleza. Caraca, se levantou e caiu. Beleza. Vamos construir aqui. Até porque a gente precisa colocar um cercadinho, né. Para os nossos Triceratops. Acho que aqui é assim, ó. Só puxar para cá. E... Pronto. Beleza. Aí, galera. Melhor impossível. Aí, eu tenho certeza que os Triceratops irão precisar, né, de água. Então a gente já deixa aqui, ó. Certinho. Pronto. Já deixa aqui para eles. Perfeito. Os Triceratops já estão se aproximando aqui. Vamos só aguardá-los eles pousarem. Assim a gente já até utiliza o nosso veículo para poder aqui estudar um pouquinho dos nossos Triceratops. Assim colocar o conforto perfeito para eles. Já vou até controlar aqui. Vambora. Vamos acelerar. Pegar toda a velocidade. Vambora aqui cuidar dos nossos Triceratops. Deixar um conforto perfeito para eles. Vamos trabalhar. Ali, ó. Já estou vendo os meliantes. Já vamos chegar aqui. Eita, nossa. Quase tupiquei aqui num barranco. Beleza. Chegamos aqui. Mandamos aqui um binóculo nele. Já estudamos. Pronto. Perfeito. Vamos verificar aqui o conforto deles. E tudo indica aqui que... Aí, perfeito. Vamos ver. Ô, ô. Calma aí, Triceratops. Calma aí. Nosso guarda já deu uma ré ali sinistra. Tá. Concentremos em manter os dinossauros seguros e protegidos. Além de construir galerias de observação adicionais, assim a equipe do DPV pode monitorar os animais. Beleza. Perfeito. Vamos já colocar bem aqui, ó. Porque tem que ser bem visível aqui. E agora a gente já começa a modificar aqui o ambiente a favor dos nossos Triceratops. Vamos colocar aqui, deixa eu ver. Um pouquinho de fibra que eles precisam. Aí, ó. Mais pra esse lado aqui. Até porque a gente quer que eles fiquem nessa região aqui, né. Então, tem que manter as árvores, as frutas e tudo desse lado. Em vez de colocar lá pro outro lado, né, no caso. E já tem até um Triceratops dormindo já. Nem era pra ele estar ali ainda. Vamos colocar umas frutinhas aqui. Beleza. Bem aqui na frente. Aí, ó. Acho que tá maneiro, galera. Acho que tá maneiro. Deixa eu tirar aqui, rapidão. E colocar essas aqui, ó. Pronto. Uma plantinha baixa, né, no caso. Aqui também. Aí, eu acho que tá perfeito. Ele já tá 100%. Muito bom. E claro, né, a gente já coloca aqui, que provavelmente irá pedir, uma guarita. Já deixamos bem aqui, ó. E já colocamos pro nosso guarda florestal já ficar passando por aqui. Perfeito. Agora só falta a gente arrumar aqui. Ó. Colocando aqui, ó. E pronto. Conectando aqui os lugares. E tá aí, né, galera? Só falta um Triceratops. Mas ele tá dormindo aqui. Caraca, acorda aí, cara. A gente tem que continuar, velho. Eu não quero. O que que é isso? O cara descansando aqui. Eu não acredito que eu vou ter que utilizar o meu veículo pra acordar o Triceratops. Vamos lá. Ó o Bari. Ó o Bari, ó o Bari, ó o Bari. Caraca. Que isso? Nossa. O Bari deu uma cabeçada na gente. Quebrou tudo. Eu não tenho tanto dinheiro assim, Bari. Calma, cara. Tem que ficar aqui arrumando o nosso veículo. Tá, vamos acelerar. Caraca, napa decabeçado. Olha só. Amassou tudo ali. Nossa. Peraí que eu vou fazer um Drift. Eita. Aí, passando aqui. Beleza. Vamos lá. Ah, o Triceratops já tá vindo agora. Aqui ele, ó. E aí, Triceratops. Já deu um grito pra gente. Calma. Não vai bater aqui no carrinho, cara. Por favor. Isso. Calma. Calminho. Beleza. Nossa prioridade deve ser capturar o maior número possível. Podemos coordenar nossos esforços a partir de um centro de expedições. Construa um e assumiremos a partir daí. Ó, muito bom. Então a gente vai ter que construir agora um centro de expedição. Assim a gente pode enviar cientistas para poder capturar dinossauros remanescentes no planeta. É muito, muito interessante. Vou deixar aqui perto também do nosso gerador. Que a propósito eu tenho que colocar aqui abastecimento. Só mais um pouquinho. Perfeito aí, ó. A gente tem que ficar reabastecendo, né? O gerador. Senão a gente perde de tudo a luz aqui. E aí já era. E agora a gente coloca aqui o centro de expedição. Vou deixar bem no ladinho aqui para pegar no lugar certo. E conectamos. E já era. Tá construindo aqui. Assim a gente contrata um cientista e já manda para a expedição. Trazendo aí novos dinossauros para o nosso... Não é um safari, né? Porque é uma coisa interessante. Que... O legal aqui, na verdade, do Jurassic Evolution 2. É que eles não tentam construir um parque. Eles tentam proteger os dinossauros. Bem diferente de antes, né? No caso, esse cercado aqui é justamente para poder curar e observar os dinossauros que estão na natureza. Para a gente poder ajudar eles melhor ainda, né? No caso. Vamos lá no mapinha. Daí a gente já vai aqui nos cientistas. E recrutar um cientista. O que esse cientista aqui irá fazer? Este que a gente irá recrutar. Vocês podem ver que tem três aqui, né? Genética, bem-estar e logística. Logística geralmente é utilizado para expedição que precisa. Ou também verificar algum conteúdo novo para a gente. Utiliza a logística. O bem-estar é para curar o dinossauro mesmo. E a genética, né? É basicamente para a gente poder deixar o dinossauro com uma porcentagem 100%. Porque geralmente ele vem fragmentado quando vem em fóssil, né? E outras coisas. Enfim. Vamos então pegar um aqui que tem bastante logística. Eu acho que esse aqui é o melhor que tem. Aqui tem um pouquinho da build. É cada cientista, o que é muito legal. Aqui. Esse aqui que a gente vai contratar. Ele foi criado no subúrbio. Sempre sonhou em viajar pelo mundo todo. O amor por dinossauros é de família. Olha só. Sua irmã também é especialista em dinossauro. Seu dinossauro favorito é o tapejara. Olha só. Que coincidência. Muito legal, né, galera? Muito legal. Vamos pegar aqui. Ele recrutar por 204 mil. Esse aqui é até mais carinho, mas esse aqui é melhor, pelo visto. Vamos lá, então. Recrutando. E confirmar. Beleza. Já temos ele aqui. Podemos, eu acho, até que daqui a pouco enviar aqui no mapa de expedição. Certo. O Wayne viajou na maionese, velho. Opa, desculpa. É, boa ideia. O que temos a perder? Sabe, além de um novo recruta. Ah, ele tá com medo que a gente perca o recruta. Olha só. Vamos lá, então. Ir para o alerta de incidente. Aí temos um alerta aqui em Las Vegas. Novos relatos sobre a existência de quatro estegossauros perto de Las Vegas. Vamos lá, então. Designar o nosso cientista. Vocês podem ver que ele precisa aqui, ó. Olha o requisito. Precisa aqui da logística, né? E já iniciamos a tarefa. E tá indo aqui. Menos de um minuto ele chega. Antes que as equipes de captura remota voltem, precisamos ter cercados prontos para os dinossauros. Ah, claro, claro. Pense nisso como recebê-los de volta ao lar. Vamos já montar aqui um cercadinho legal, então, para os nossos estegossauros. Vou deixar mais ou menos grande. Lembrando que a gente precisa utilizar o observatório. Então não pode ser uma coisa muito longa. Senão aqui não vai pegar. Não que a gente vai perder eles, né? Porque, tipo, se a gente colocar água aqui, eles vão para a água, né? Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Vamos já colocar aqui, ó. Acho que tá muito pequeno, para falar a verdade. Será que tá muito pequeno? Acho que tá meio pequeno, velho. Deixa eu aumentar isso aqui. Calma aí. Opa! Peguei errado. Aqui, ó. Beleza. Ih, rapaz, tá vindo. Nossa! Nem deu tempo direito. Mas vamos colocar, galera. Vamos transportar. Eles vão demorar um pouquinho para descer. Aí já me dá tempo de arrumar aqui. Aqui e aqui. Eu falei para não ficar comprido, né? Mas deixei. Eu vou deixar aqui também um gerador. Que vai ser muito útil. Beleza. Colocar aqui já o observatório. Vamos lá. Acho que é aqui, ó. Muito bom. Já colocamos aqui o lugar conectado. Beleza. E um pouquinho de água, com certeza. Aqui, ó. Muito bom. Opa! Aí. Agora sim. A gente precisa também já colocar aqui uma abertura para o nosso veículo. E já enviamos o veículo para a tarefa de analisar os estegossauros. Para a gente poder ver o conforto, né, deles. E esse aqui está com uma doença, hein? Ih, rapaz. E eu acho que isso aqui está meio pequeno ainda. Eu vou ter que aumentar um pouquinho mais. Então, vamos fazer o seguinte. Quem está observando quem? Não estou entendendo, Owen. Bem, aqui os dinossauros estão sempre nos observando. Então, não deveríamos estar observando eles? Deveríamos. Assim que os dinossauros estiverem acomodados em seus cercados, vamos precisar de galerias de observação. É o que eu disse. E o que você falou. Aí. Já conseguimos analisar aqui. Deixa eu ver. Tá, vamos editar aqui então. Colocar um pouquinho aqui das comidinhas para ele. Olha, o interessante aqui dos nossos herbívoros é que eles não comem mais por... Tipo aquela coisa que tinha, né? O alimentador, né? Não tem mais. Eles comem no chão. O que é bem interessante. Bem legal. Vamos aqui novamente. Editar, porque eles estão precisando de mais. Vai colocar umas arvorezinhas aqui. Aqui também. Aqui para cá. Vamos ver. Acho que esse habitat está bem legal para eles. Vamos só aumentar aqui, ó. Pronto. Colocar mais aqui. E eu acho que é isso. Espaço aberto está meio pequeno, né? Desculpa aí, Stegossauros. Mil perdões. Maravilha agora. Consegui estabilizar aqui. Eu deixei eles 100%. Estão bem felizes. Olha só o tamanho que eu tive que deixar. Infelizmente. E está pegando eles aqui? Está pegando. Então, tá beleza. Eu poderia deixar isso aqui, ó. Nessa parte. Será que eu posso realocar? Ó, mover a construção. Vamos mover aqui, ó. Aê. Só que vou ter que colocar outro caminho. Pronto. Agora sim. Agora está perfeito, galera. O outro ali está até se divertindo, ó. Mais 12 segundos. 11 segundos. 10 agora. Para finalizar. Deixamos 100%. Aí, galera. Estou feliz, galera. Estou feliz. Muito bom, né? Opa, temos um alerta aqui. Ih. A Claire está tensa. Eu estou tentando, Claire. É que... Pô, é o meu jeito, sabe? Não é você. Ah, os dinossauros. Me conta uma novidade aí. Quer novidade? Tem uma tempestade de areia gigantesca vindo na nossa direção e ela pode acabar destruindo a instalação. Sem energia, os dinossauros ficam em risco. Ok. Me escuta, Claire. Vamos dar um jeito nisso. Eu já te decepcionei alguma vez? É... Não mesmo. E planejo continuar assim. Vamos fazer absolutamente tudo o que pudermos. Já passamos por coisa pior. Ih, rapaz. Já dá para ver lá no fundo. Ih, chegou. Caraca, muito rápido. Chegou aqui a tempestade. Os estegossauros estão felizes. Ok. Vamos dar uma olhadinha aqui nos Triceratops. Também estão 100%. Aqui o Baryonyx. Está nervoso. Ih, o Bary está nervoso, galera. Bary nervoso. Já vou deixar até próximo aqui, ó. Caraca, galera. Ele está indo para a cerca. Vai quebrar. Ele vai quebrar, galera. Nossa, velho. Quebrou. Sabia. Eu preciso admitir que nossa situação atual me preocupa bastante. Está horrível. Eu sei. Eu gostaria muito de ajudar, mas... Vamos ao helicóptero. Minhas mãos estão adadas. Então, quem vai proteger os dinossauros? Relaxa que eu protejo. Relaxa que eu protejo aqui, ó. Ih, é claro. Toma. É tão óbvio que nem precisa dizer. Aí, derrubei. Acho bom dizer. É, só que seria uma tragédia perder esses animais de novo. É, com tragédia. Quero dizer, muito dinheiro jogado no ralo. Além de, claro, ser humilhante para todos no comando do TPV. Você, por exemplo? Pronto. É, sim. Eu mesmo. Então, como evitamos isso? Primeiro, precisamos pegar os dinossauros à solta e levar todos a seus cercados. Depois, pensamos na variação. Aí, pronto. Consegui consertar aqui o cercado. Beleza. O Baryonyx está sendo levado agora. Tudo certo, galera. Tudo certo. A tempestade passou. Conseguimos passar aqui. Maravilha. Caraca, pessoal. Foi tenso, velho. Foi tenso. Mas conseguimos aqui sobreviver. E a nossa equipe também. Ninguém foi ferido. Conseguimos consertar ali. 100%. E o Bary não foi ferido também, que é muito bom. Aí, galera. Conseguimos. Olha o Bary descendo. E perfeito. Está recuperando aqui o conforto. Já está com 70%. Vamos ver a guaritinha aqui. Indica que está tudo azul. Ok. Olha, 70% ainda. Deixa eu ver aqui o conforto dele. Tá, tem o peixe ali. Ele não foi ali, né? Agora, espaço aberto. À medida que ele for andando, ele vai verificando ao arredor. E aí, vai aumentando aqui. Beleza. Olha, 31 já. Maravilha, galera. Maravilha. Tá, peixe é ausente, mas tem ali. Ok. Carrinho está voltando. E é isso aí. Conseguimos finalizar a missão do Arizona. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o seu likezão. E valeu, galera. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho